Família, nesse vídeo você vai aprender uma maneira muito da hora de tá resgatando o passe do Estabogás Totalmente de forma gratuita, é isso mesmo que você ouviu Rapaziada, se você tem o sonho de ter um passe e nunca teve um passe Cara, seguinte, já deixa o like aí Cara, a meta pra esse vídeo são 2 likes Eu já dei o meu, e você, já deu o seu? Vou começar uma partida e durante a partida eu vou falar o que você precisa fazer Rapaziada, voltei, mano, tá gerando um mapa Vambora daquele jeito, beleza? Tropa, já tô com a skin que eu ganhei no meu torneio, meu irmão Inclusive, se você quiser um videozinho que eu ganhei no meu torneio, comenta aí embaixo que eu trago pra vocês Já veio nada mais, nada menos que um Spingo Round, beleza? Rapaziada, antes de mais nada, se você for novo, se você for nova, já se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações, vídeos novos todos os dias, às meio-dia, beleza? E, mano, live todo dia, uma horinha da tarde, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, mano, você que entrou aqui vai estar querendo ganhar aquele passezinho insano Marotamente maroto, tá bom? O que você vai ter que fazer? Tropa, durante esse vídeo... Opa! Mano, durante esse vídeo eu vou estar colocando quatro números, beleza? Um tá aparecendo aqui agora, tá bom? Durante esse vídeo aqui virão quatro números, beleza? O número de agora é dois, tá bom? E, cara, você tem que assistir esse vídeo aqui, beleza, mano? Quando você descobrir os quatro números, você vai estar comentando aqui nos comentários, tá bom? Os quatro números, o seu nome, beleza? E o porquê que eu deveria te dar o passe, beleza? Rapaziada, feito isso, você vai deixar o likeão, tá bom, mano? Deixa o likezão nesse vídeo aqui, demorou. E, velho, compartilha o vídeo pra cinco amigos teus, beleza? Mano, eu vou estar escolhendo aí cinco pessoas pra estar ganhando passe, tá bom? E, mano, tem mais, cara, tem mais. Não é só nesse vídeo, tá bom? Rapaziada, eu vou postar vídeo todos os dias, tá bom? E em comemoração aí essa estreia de vídeo, essa semana inteira, todos os vídeos, eu vou doar um passe, tá bom? Então, velho, se você não ganhar o passe nesse vídeo aqui, vem no vídeo de amanhã, meio-dia, já bota no seu despertador, tá bom? Que no vídeo de amanhã você pode estar ganhando o passe, tá bom? Serão sete dias aí, um seguido do outro, todos os dias, doando cinco passes pra vocês, tá bom? E no último dia vai ter uma surpresa muito especial, beleza? Então, mano, assiste o vídeozão aí para pegar aí os quatro números, tá bom? Vamos lá, velho, caiu o bombardeio aqui, vamos lá daquele jeito, tá bom? Rapaziada, comenta aqui pra mim também, fazendo um favor, que tipo de vídeo vocês querem que eu esteja fazendo, tá bom? Cara, eu tô pensando em muito tipo de vídeo pra fazer pra vocês, tá bom? Vai ter vídeo todos os dias, meio-dia e live, uma hora da tarde, tá bom, rapaziada? Bom, vamos lá, sem muita enrolação. Tropa, o número pode aparecer em qualquer momento do vídeo, tá bom? Pode ser que apareça agora ou não, pode ser que apareça daqui a dez segundos, pode ser que apareça daqui a um minuto, pode ser que esteja no fim do vídeo. Meu irmãozinho, vale assistindo o vídeo aí, tá bom? Sempre que você vê um número, você anota esse número, tá bom? Vamos lá, ó, acabou caindo aqui um rola e drop, tá bom? Rapaziada, se vocês apoiarem esse tipo de vídeo, já comenta aqui pra gente... Opa, deixa eu vir pra cá, que o Fimose tá comendo todos os meus gomos, cara. Ai, não é guloso não, menino. Bora, bora, bora. Opa, 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 beleza. Rapaziada, comenta aqui também o horário que você tá assistindo esse vídeo, tá bom? É muito importante o horário pra eu saber a hora que o meu mano YouTube tá te notificando desse vídeo, tá bom? Vamos lá, rapaziada. Eu acho que esse daqui a gente vai ganhar, tá ligado? Eu tô aqui no primeiro bloquinho ainda e, mano, já morreram três, tá bom? Rapaziada, eu não sou muito acostumado a fazer vídeo, tá bom? Até porque eu só faço live. Então, cara, eu vou dar o meu melhor, entendeu? Eu vou dar o meu melhor. Eu espero que seja o suficiente. Eu espero que vocês gostem, beleza? Vamos lá, bom, eu tô pensando em até dropar, tá ligado? Deixa eu sair daqui, mano. Eu acho que eu vou dropar, rapaziadinha. Eu acho que eu vou dropar, tá ligado? Deixa eu ver quantos que faltam. Eu acho que eu vou dropar, hein, rapaziada. Pô, mano. Beleza, eu acho. Beleza, só falta isso. Vamos dar uma dropada pra ele. Mano, é isso, tá ligado, rapaziada? Bom, vamos pra mais uma partida e eu já volto. Família, tamo de volta. Já tá girando o mapa. Putz, mano. Caiu o Spingle Round de novo, mano. Bem que podia cair uma vinha melhor. Mas eu tenho problema. Vamos lá, rapaziada. Tropa, se você não deixou o like ainda, deixou o likezão aí. Opa, eu acho que acabou de aparecer um número. Oh, caraca, tropa. Se você viu. Se você viu, viu. Se você não viu, volta o vídeo aí que acabou de aparecer outro número, tá bom? Eu não vou falar se esse número aqui, qual foi o número, entendeu? Eu não vou falar, tropa. Eu vou deixar vocês verem aí, tá bom, velho? Pra você sentir mais ou menos como que vai ser essa maratona aí, tropa. Calma aí, calma aí, calma aí, ó. Passamos aqui tranquilão com a minha vida. Tchau, obrigado, feio. Qualificado, tranquilo. Eita, o que o cara tá fazendo? Eita, o que é isso? O que é isso? Poxa, mano. O Paulo tá pulando corda, cara. O que é isso, Paulo? Sai daí, Paulo. Você não vai se classificar, Paulo. Era uma vez um Paulo, tropa. Vamos pra cima. Eita, mano. Deixa eu ver aqui. Caraca, tropa. Bem que eu podia cair com o menininho da LKZ, né, velho? Nossa, seria insano. Falando nisso, se você quiser entrar no clã LKZ, não tem requisito, meu irmão. É só botar LKZ no seu nome. Já tira o print. Manda lá no Discord, tá bom? Cara, de verdade. Vamos pra cima. Esse videozinho aqui tá muito épico, beleza? Cara, nossa, mano. Vai ser muito da hora, velho. Eu vou chamar vários influenciadores aí pra tá gravando comigo. Vou fazer uns videozinhos meio diferenciados, tá bom, velho? Calma aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, rapaziada. Deixa eu só uma rasteirinha aqui. Senão eu ia acabar meio complicando. Mano, já que não acertou ninguém, não tem problema, rapaziada. Eu conto o Carmeloso. Vai, Carmeloso. Pega o menininho. Tá todo melado. Vamos lá, ele. Bora, tropa. Bora pra partida final. Beleza, mano. Vamos ver. Queima pra ver se... Super slide. Eita. Rapaziada, super slide. Eu costumo jogar bem, hein? Putz, mas é mais para que eu não caia em uma posição tão boa. Mas vamos tentar, rapaziada. Vamos tentar pra fechar o video com chave de ouro, beleza? Opa, acabou de aparecer o quarto e último número aqui, hein, rapaziada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, volta o videozão aí pra tá pegando, tá bom? Rapaziada, nos próximos videos eu não vou falar onde que vai tá aparecendo o número, tá bom, velho? Porque aí vai ser mais complicadinho, né, tropa? Só quem realmente aí, os inscritos fiéis que assistirem os videos vão tá conseguindo o passe, tá bom? Pra tá dificultando um pouquinho, beleza? Mas então é isso. Deixa eu dar... Deixa eu... Deixa eu dar uma dropadinha aqui pro menininho que tá atrás de mim, rapaziada. Caraca, tropa. Vem cá, meu lindo. Corre, corre, corre. Pode ganhar. Ganha lá, meu querido. GG. Aê, GG, mano. Rapaziada, mas então é isso, tá ligado? Eu espero realmente que vocês tenham gostado do video. Quem gostou? Deixa aqui o like, se inscreve, compartilha. Comenta aqui embaixo, tá bom? Os números, se você conseguiu pegar. Se você não conseguiu pegar, comenta aí também, tá bom? Então é isso. Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui eu, o Kizinho, né, vida? Até os próximos videos, tropa. Tchau, obrigado.